Esse homem está em casa e arruma uma briga com a esposa. A esposa está com uma criança no colo, né? Uma criança no colo. E está lá e esse homem segundo que foi apurado, ele chega e agride a esposa. Depois dessa mulher ser agredida, esse homem sai de casa, pega a bicicleta e vai para a rua. Só que eu não fui longe. Se tiver imagem lá, pode me dar imagem, produção. Eu não fui longe, sabe por quê? No momento em que ele saía de casa, algo aconteceu. Alexa Marques conta. Isso mesmo, Bruno. Essa situação aconteceu na cidade de Campo Morão ontem à noite, na Rua das Flores, no Jardim Tropical 2. Se trata, né, a vítima se trata de Jefferson Fidelis Ribeiro, de 31 anos, que foi assassinado com um tiro na cabeça. Segundo as informações que a gente recebeu, Bruno, esse é o 15º assassinato que acontece na cidade e eles estariam em casa com outras pessoas ingerindo bebida alcoólica. E pouco antes desse crime acontecer, a mulher relatou que ela recebeu alguns socos. Foi agredida, então, pelo companheiro. Ela estava acompanhada do filhinho, um bebê de um ano de idade, quando foi novamente vítima de agressões, só que um pouco mais forte dessa vez. Foi um pouco mais violentada, segundo as informações que a gente recebeu. Logo na sequência dessas agressões, ele teria, então, encontrado a bicicleta dele e saído de casa, mas a poucos metros da residência onde eles estavam, ele acabou sendo morto, né, levou um tiro na cabeça e acabou morrendo ali no local mesmo. O SAMU e também a polícia militar foram acionados e o médico constatou esse óbito. A mulher também tinha alguns ferimentos e foi encaminhada até o hospital ali da região. A criança foi entregue a uma cuidadora que já é responsável por ela. A polícia científica fez todos os procedimentos ali e o IML foi até o local para retirada desse corpo, né. E a investigação também, daqui para frente, vai apontar qual seria, né, Bruno, a motivação desse crime e também quem seria o autor desse crime, desse tiro na cabeça, do Jefferson Fidelis Ribeiro, de 31 anos, que foi assassinado ontem à noite na cidade de Campo Morão.